O transporte desses colonos eram muito usados, os cavalos, os burros e os jumentos, as carrocinhas e charretes puxavam por esses animais e também tinha o trem que eles chamavam de maria e fumaça. Muitas vezes aqueles colonos que não tinham os animais pegavam emprestado ou até mesmo quando adoecia alguém eles faziam paviolas e levavam o carregado na mão mesmo. As crianças não brincavam muito porque eles começavam a trabalhar muito pequenos a partir dos seis anos. Mas as crianças pequenas brincavam, as brincadeiras mais usadas eram peteca, boleba, pião, pique-esconde e as crianças divertiam. Os maiores brincavam só nos sábados, nos domingos ou no final da tarde. Os maiores também gostavam muito de brincar de futebol junto com os adultos que também gostavam dessa brincadeira. E as festas é a...